Como eu organizo o meu iPhone 15 Pro? Aplicativos, widgets, tela bloqueada, o que eu configurei para o meu botão de ação fazer? Bom, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Bom galera, começando aqui pela tela de bloqueio do iPhone 15 Pro. Atualmente eu estou utilizando aqui uma foto minha na tela bloqueada, porém tem uma particularidade muito interessante sobre ela. Essa foto foi retirada em uma proporção menor do que a tela do iPhone, porém com as últimas atualizações do iOS, o iPhone consegue gerar por inteligência artificial um desfoque aqui para preencher o restante da tela que estaria sem um papel de parede, digamos assim. E aí você consegue ainda assim colocar a foto aonde você bem quiser. Eu estou utilizando inclusive esse desfoque aqui do topo da tela para abrigar algumas coisas. Lá no topo um widget que mostra aqui os próximos alarmes, eu tenho é claro o relógio e logo abaixo do relógio dois widgets, um com a previsão do tempo e um de um aplicativo chamado Usage, que me mostra aqui o quanto que eu estou consumindo do armazenamento do meu iPhone. Então eu tenho essa rápida pré-visualização aqui na tela de bloqueio do iPhone. Antes de sair aqui da tela de bloqueio, eu quero mostrar para vocês que eu configurei aqui o botão de ação, que é esse novo botão aqui dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max para mudar aqui o modo foco do meu iPhone. Então quando eu fico segurando ele alterna entre o modo não perturbe e o modo normal aqui do meu iPhone 15 Pro. Então eu vou inclusive tapar aqui parte da tela do meu iPhone para vocês não verem as minhas notificações porque elas não vêm ao caso. Olha só, vou ficar segurando o botão, vocês podem ver que eu estou alternando entre o modo não perturbe e o modo de notificações normais aqui do meu iPhone 15 Pro. Beleza? Deu para perceber bem aqui na ilha dinâmica conforme eu ia alterando? Acho que deu, né? Então é para isso que eu estou utilizando atualmente aqui a minha tecla lateral, o meu novo botão de ação do iPhone 15 Pro. Agora desbloqueando aqui o iPhone e vindo aqui para a minha tela inicial, vocês vão perceber que esse ano eu optei por uma organização bem simples. Na verdade, como papel de parede, eu estou utilizando um degradê verde aqui que foi gerado pelo próprio iPhone naquela página de personalização das telas bloqueadas, beleza? Então ao invés de espelhar a minha tela de bloqueio com aquela minha foto aqui, eu escolhi a opção degradê e é por isso que vocês estão vendo esse degradê verde aqui na minha tela de início. Antes de falar sobre os aplicativos, aqui na página da esquerda eu tenho aqui um calendário que me mostra todos os dias e também algum compromisso que eu tenho ao longo dos meus dias e tenho também aqui um widget de tempo de uso, para que eu consiga monitorar exatamente o quanto de tempo eu estou passando dentro de cada aplicativo que eu uso aqui no meu iPhone, beleza? Isso daqui é muito importante, inclusive nessa etapa inicial de uso do iPhone, para eu monitorar também o consumo de bateria de cada aplicativo. Tendo dito isso, agora sim, vamos partir aqui para a minha tela inicial do iPhone. Eu tenho duas telas iniciais, na verdade, e vou falar primeiro sobre essa. Bom, aqui no dock, é claro, aplicativos que são muito importantes, padrões aqui para o meu uso, câmera, galeria, ajustes, e aqui eu tenho também o Trello, que é a ferramenta de produtividade e organização que eu tenho utilizado atualmente. E aí, aqui no Trello, eu vou até compartilhar com vocês aqui a parte dos vídeos longos. Eu tenho quatro quadros, um voltado aqui para os meus trabalhos, para as minhas publicidades, outro focado na minha vida, na minha casa, na minha rotina, outro focado em vídeos curtos e os vídeos longos, como esses que vocês estão assistindo aqui agora do YouTube, tá bom? E aí, aqui, eu separo ele da seguinte forma. Eu tenho aqui as ideias iniciais, roteirização, A-Roll, que é a parte falada em produção, A-Roll pronto, B-Roll em produção, B-Roll pronto, em edição, vídeo publicado e postado na aba comunidade. E aí, como é que esse esquema aqui, ele funciona basicamente? Quando eu estou gravando aqui um vídeo, por exemplo, eu posso passar ele, ó, esse vídeo que vocês estavam assistindo estava aqui na aba de ideias iniciais, e eu posso passar ele para roteirização, depois eu posso passar ele para A-Roll em produção, por exemplo, que ele está sendo gravado, e depois que eu tiver terminado de gravar, eu posso transferir esse vídeo aqui para a aba, por exemplo, em edição. Isso é uma forma muito interessante de você se manter organizado em relação às suas atividades, a tudo que você tem que fazer. Você vai migrando aqui as suas tarefas, os seus afazeres, de acordo com a etapa de conclusão que você já fez aqui da sua tarefa. Beleza? Então, eu gosto muito do Trello, ele está sendo uma ferramenta muito importante, eu estou tentando utilizar ele para todos os meus projetos. Beleza? Então, esses são os aplicativos do meu doc. Aqui, na minha tela inicial, eu ainda tenho, é claro, WhatsApp, YouTube, eu assisto muitos vídeos no YouTube todos os dias, Instagram, YouTube Studio, Google Chrome, Spotify, que está sendo o aplicativo de música que eu escolhi utilizar esse ano, Gmail para monitorar, é claro, os meus e-mails, e essa é uma curiosidade interessante, eu uso a suite de serviços do Google e não da Apple. Do lado, eu estou utilizando o Diário, que é um novo aplicativo que a Apple lançou recentemente, onde você pode despejar aqui os seus pensamentos para tentar manter a sua cabeça um pouco mais limpa, digamos assim. Logo ao lado, eu tenho um widget aqui de atividade, que inclusive me mostra, de acordo com o uso do Apple Watch, o que eu já concluí, digamos, em termos de gasto calórico, em termos de exercícios, e o quanto tempo eu já passei em pé naquele dia. E como vocês podem ver, aqui em cima eu tenho um widget grande, aqui de bateria, onde eu consigo monitorar a bateria do meu iPhone, do meu Apple Watch, que inclusive está precisando ser carregado nesse exato momento, e dos meus AirPods, tanto da case, quanto dos fones individualmente. Beleza? Bom, aqui do lado eu tenho outra página inicial, aonde eu mantenho algumas pastas e um grande widget aqui de previsão do tempo. Então eu consigo ter uma rápida visualização se vai chover nos próximos dias, se vai fazer sol, como é que vai ficar o clima ao longo do meu dia, enfim. E também aqui embaixo, como eu falei, eu tenho algumas pastas dedicadas. Uma para os aplicativos que eu utilizo na criação de conteúdo, LumaFusion, que é o meu principal editor de vídeos, aonde esse vídeo foi editado, CapCut, Captions, que é para botar legenda nos vídeos, Snapseed, Canva, Epidemic Sound, que é onde eu consigo todas as músicas para os meus vídeos. Tem link, inclusive, aqui na descrição, com o teste gratuito que vocês podem fazer aqui na Epidemic Sound. Aqui para baixar alguns vídeos do TikTok, para baixar alguns vídeos do YouTube e para baixar alguns vídeos do Instagram. Beleza? Logo ao lado, eu tenho aqui uma pasta de comunicação, aonde eu guardo aqui os meus principais aplicativos de comunicação para não deixá-los todos na minha tela inicial largados, que são Google Meet, Telegram, FaceTime, WhatsApp Business, telefone e mensagens. Beleza? Ao lado eu tenho uma pastinha aqui com alguns aplicativos de redes sociais que eu acabo usando inevitavelmente por conta do meu trabalho, mas não são minhas redes sociais favoritas, TikTok, Kawaii e Facebook. E ao lado eu tenho aqui alguns aplicativos para monitoramento da minha casa, a Alexa, a casa que é o aplicativo aqui da Apple, e o Quinto Andar para monitorar aqui o meu aluguel, tá bom? Então é isso. Para o lado eu tenho aqui uma página que se chama Biblioteca de Aplicativos, que é onde a Apple organiza ali do jeito que ela bem quiser os aplicativos que eu tenho instalados aqui no meu iPhone. Eu não tenho controle, por exemplo, nessa biblioteca de quais aplicativos vão ficar dentro de cada pasta, tá? Então a Apple que organiza isso aqui, eu não tenho como tirar eles dessas pastas. Beleza? Então basicamente as minhas telas iniciais estão organizadas dessa forma. Bom, galera, simples, porém, de forma objetiva, a gente acabou de conhecer a minha organização aqui no meu iPhone 15 Pro. Eu estou pretendendo agora gravar um vídeo onde eu converso com vocês sobre as minhas principais configurações de câmera aqui do iPhone 15 Pro. Afinal de contas, esse telefone traz várias novidades nesse aspecto, novos formatos de gravação de vídeo, de fotografia, enfim. Se vocês quiserem de fato que eu grave esse vídeo, deixe aqui nos comentários para eu saber se vale ou não a pena fazê-lo, tá bom? Afinal de contas, só vale a pena produzir conteúdo aqui se for do interesse de vocês. Se você curtiu saber um pouco mais de como eu uso o meu smartphone no dia a dia, olha, eu fico muito feliz. Clica no botão de se inscrever, deixa o seu like, porque todo dia praticamente eu estou aqui compartilhando informações sobre o mundo da tecnologia, seja por vídeos curtos ou com os vídeos longos e regulares aqui do canal. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.